Senhoras e senhores, essa é a mamãe do Josiel, o nosso criador de coelhos, que acabou de chegar aqui na Feira Livre do Alvoreno e estão levando os coelhinhos para casa. Não venderam nenhum, a mãe dele acabou de fazer as compras e eles estão levando os mesmos de volta. Vão com Deus e os céus e um forte abraço a toda a turma boa de Calcaia, Ceará, Brasil. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Josiel, valeu mamãe!